É isso mesmo que você leu nesse título? Vou estar testando aqui com vocês alguns jogos do Roblox que te prometem estar dando Robux Graves. Sim, você completa alguns hobbies como se fosse um parkour ali e você pode estar ganhando Robux Graves. Ou é isso que eles querem que você acredite. Isso é muito famoso lá na gringa, tá? Esse tipo de sites e jogos do Roblox onde você teoricamente joga e ganha Robux, tá bom? E bom, não quero deixar ninguém chateado, mas eu acho que eles não funcionam. Vamos estar testando aqui em vídeo com vocês pra ver qual é desses jogos. Então bora lá começar esse vídeo. Bom gente, então se você procura por Roblox Escape, ele vai estar te dando esses montes de sites. Inclusive se você põe assim, tá? Ele vai te dar vários sites de, entre aspas, escapes com parkour. Olha esse aqui por exemplo, ele está em primeiro lugar, chama Roblox Escape. Tem esse outro Roblox Escape, outro Roblox Escape, 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 Roblox Escape. Chega! Vou deixar só Roblox Escape porque teve um aqui que está escrito que te dá um milhão de Robux. Sério. Mas eu vou testar o mais famoso que é esse Roblox Escape, que está em primeiro lugar, tá? Então bora lá, tá testando. Então gente, já estou aqui no lobby. Bom, parece ser bem fácil, tá? Quando você está escrito aqui para deslizar slide e só tem alguns níveis, olha, e já é o final. Bom, vamos lá ver qual é desse jogo. Vou deslizar aqui e... Uuuuuh! Ai, doeu um pouquinho, mas tudo bem. E eu acho que basicamente a gente tem que sair pulando como um parkour normal. E eu tenho certeza que eu vou chegar... Ah! Socorro! Quase que eu fui! Mas tem um moço aqui, tudo bom? Achei ele bem simpático. Quase que eu caí de novo, mas... Tudo bem. Bom, estamos aqui com a... Não, deixa eu ver... Deixa... Deixa... Deixa eu ver o seu nome. O quê? Sarita. Estamos aqui com a Sarita. Vou fazer aqui um runner com ela. Eu acho que é o... Vai você, Sarita. Sarita, por favor. Vai, Estúio. Eu não sei de falar em espanhol. Eu... Vai, Sarita. Faleceu. Ah, eu... Era o verde, eu já sabia desde o início. E vou no parkour, gente. Oh, eu acho que alguém caiu. Continuando aqui, tem essas escadas. Vamos pulando. Ai, fiquei presa. Tudo bem. Pula aqui. E pula para cima. E pula. E sobe. E opa, bati de novo. Olha aqui, gente. Um noob. Que bonitinho. Ele é muito feliz. Olha a cara de feliz dele. Eu sou a melhor desse game. Eu quero ver quem vai me parar. E tem aqui o quê? Umas nuvens. Tá, tudo bem. Estou nas nuvens. E olha, uma casinha, gente. Será que eu tava por aqui? Não. Meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou focar sério. Eu tô séria aqui. Eu sou a pessoa mais séria desse jogo. Eu não vou nunca mais perder. Prestem atenção. E aqui é o quê? Ah, é um negócio. Tá, é por aqui. Beleza, já sei como é que faz. Vem pra cá. E só pra avisar, gente, que eu vi esse jogo aqui. Ai, tô presa. Não, tô não. Eu vi esse jogo no canal do Smurfzinho. Então, gente. Vamos lá dar moralzinha pro Smurf. Porque eu achei esse Hobbes lá no canal dele. Gente, vocês viram o que eu tô vendo? Gente, tem um esqueleto. Coitado. Acho que ele caiu aqui. Tá, vamos tentar ir sem cair, por favor. Por favor. Obrigada. Aqui tem que pular aqui. É... Eu acho que não era pra pular ali, gente. Não! Eu não tô acreditando. Eu voltei do início. Realmente esse Hobbes tá parecendo mais difícil do que parece. Sobe, 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 sobe Gente, vocês gostam de cookies? Eu amo cookie de chocolate! Nossa, agora eu peguei uma fome e queria um cookie nessa hora. Oi, Cláudia Blocks. Tudo bem, amiga? Vamos juntas. Gente, ela se mata... Por que que tu se jogou? Vamos ver. Será que a gente já tá perto? Deixa eu dar uma olhada. Já é aqui! Estamos super perto, tá? Ok, ok. Já tô chegando no final, galera. E agora? Agora, eu vou no amarelo porque é minha cor favorita, então eu vou de amarelo. E, bom... Por que que você não escolheu amarelo? E aqui é o quê? É uns... Sei lá, parece um pirulito, uma bala. Eu acho que deve ser pirulito, né? Não sei. Mais uns blocos do Minecraft aqui pra gente pular. Igualzinho, né, gente? Parece os blocos de terra. E aqui... Gente, estamos chegando... Ai, cuidado, 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 cuidado. Fui falar e quase que me dei mal. E ali, gente, você ganhou. Vamos ver. Agora, porque eu vou ficar muito chateada. Se ele não me der Robux, eu vou ficar muito chateada. E vamos lá entrar no final, gente. E aqui, com o Play de Hobbies e... E o meu Robux. É... Eu ganho um. Eu não tô... Eu não tô feliz. Eu quero o... Robux, né? Vocês viram? Ele me logou pra outro game. Eu não tô acreditando. É, gente. Como vocês perceberam, esse jogo não deu muito certo, né? Eu acho que ele não dá Robux de verdade, não. Ou melhor, não. Pera aí. Eu vou ver se realmente ele não dá Robux. Eu vou olhar agora no meu jogo pra ver se ele me deu ou não Robux. Eu não estou acreditando, gente. Estou olhando aqui os meus Robux e nada mudou. Nada. Está a mesma coisa. Eu tô super chateada. Bom, gente. É, como vocês viram aí, né? Esses jogos não te dão Robux. Então, não joguem, gente, esse tipo de jogo no Roblox, tá? Existem uns sim que te dão Robux de verdade. Mas esses de Pakura, especificamente, não te dão. Então, não joguem esse tipo de jogo porque é tudo mentira, ok? Mas espero que vocês tenham gostado. Estamos com um formato diferente aí no canal agora. Espero muito que vocês gostem desse novo formato, ok? E já se inscreva no canal e deixe seu like. Estamos rumo agora aos 4 mil inscritos, belezinha? Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.